Quem te fez caboclo sonhar, quem te arremessou nesse mar de solidão Sob a lua tão faceira, sempre a beira do rio vem tirar o pão Nessa imensidão Casa por um minha brincar, natureza e homem em comunhão Frente aos olhos, na incerteza de quem nunca viu Morar, felicidade e paz em lugar sem ambição Eu vi a mata cortar, eu vi o sol derramar Seus raios sob os açaizeiros O remo de arremar, canoa e o deslizar Levando vida, simples anseios de viver Quem te fez caboclo sonhar Quem te arremessou nesse mar de solidão Sob a lua tão faceira, sempre a beira do rio vem tirar o pão Nessa imensidão Casa por um minha brincar, natureza e homem em comunhão Frente aos olhos, na incerteza de quem nunca viu Morar, felicidade e paz em lugar sem ambição Eu vi a mata cortar, eu vi o sol derramar Seus raios sob os açaizeiros O remo de arremar, canoa e o deslizar Levando vida, simples anseios Eu vi a mata cortar, eu vi o sol derramar Seus raios sob os açaizeiros O remo de arremar, canoa e o deslizar Levando vida, simples anseios